Olha quem chega mais uma vez aqui no Suzano Shopping TV, a Pontal, essa loja que faz sucesso total e absoluto há mais de 15 anos aqui no Suzano Shopping. E quem eu vou chamar para conversar comigo? Quem, quem, quem? O gerente de vendas. Quem é ele? O Grande Pereira. Fala, meu querido. Isso aí, meu nobre. Tudo bem. Olha, maravilha. Jaquetas presente para o dia dos namorados. Já está aqui antecipando a partir de R$ 119,99 e tem mais. Mochilas a partir de R$ 99,99. Só aqui na Pontal, hein? Vem correndo, vem para a loja, vem para a Pontal. Só aqui mesmo. Dá para dividir em quantas vezes? Parcelamos em até 10 vezes fixas ou 5 vezes sem juros no nosso cartão. É isso aí. Vem para a Pontal.